Porta 10 vai acompanhar a viatura da Força Tática do 1º Batalhão, onde a polícia consegue pegar um suspeito da morte de um rapaz no centro de Terezinha nesse final de semana. E a gente vai acompanhar. Porta 10 agora se conta aqui, a gente mora na Cidade Nova, onde os policiais vão fazer o cerco. Capitão Souza Marques, capitão, já na cola do indivíduo que tirou a vida de um rapaz, de um cidadão. Isso, já temos um detido aqui para fazer a prisão dos 5, mas ele fuda. Do segundo. Então tá aí, tá aí o Joatã. Joatã, já de novo, o sexto e primeiro, vai tentar localizar. Parceria da serra. Então tá aí, a gente vai acompanhar agora. A prisão já foi, a polícia já conseguiu fazer a prisão de um indivíduo, já de ter matado o rapaz no centro. A gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar os policiais na residência. É um indivíduo. Bora, Rita. Bora, sai, Rita. Não é eu não. Cadê o Rita, cadê o Rita? Não é eu. Não é meu querido. Eu? Não é querido não. Não, tem. Tem, não tem. Não, senhor. É ele aqui. Tem um lá. Tu vai ali com a gente. Vamos. A gente vai agora tentar localizar já o terceiro homem. Já foram identificados dois indivíduos que participaram da morte do rapaz no centro de Teresina. Nesse final de semana e a gente vai acompanhar agora a captura do terceiro homem aqui na região do centro de Teresina. Já os policiais da Força Tática aqui no local, já no centro, fazendo aqui uma varredura aqui na área do centro para ver se localiza já o terceiro homem já para concluir essa prisão dos três indivíduos aqui no centro de Teresina. É, vai cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Senhor. Fica aqui comigo. Tá aqui, senhor. Tá aí já o, o, é esse aqui? É. O terceiro homem. Como é teu nome, o teu apelido? Como é teu filho? Como é teu filho? Não, o povo tá vindo ali, ele não vai escapar daqui não. Como é teu apelido aí? Como é teu apelido? Oi, senhor, não tem apelido não. Como é teu nome? É Robson, senhor. Robson de quê? Do Santos Oliveira. Robson. Tá conhecido como o quê? Ele mesmo, a orelha tá cortada. Aí tá a orelha, aí, a polícia consegue já fazer a prisão, já do terceiro homem, já suspeito, já de ter matado, já suspeito, já é confirmado. Capitão, esse aí já é confirmado, já é o terceiro que a polícia procurava? É, o major aí acaba de realizar a prisão dele aqui, e o major aí dá maiores detalhes. Então tá aí, tá aí o major aí acaba já de fazer a prisão do terceiro homem, a polícia militar, a força tática do primeiro batalhão, o sexto distrito, consegue já fazer êxito de fazer a captura dos três indivíduos que tirou a vida desse rapaz no final de semana. As pedras quem jogou foi eu, eu tava sem faca, eu, isso aí eu assumo. Você tava sem faca? Eu tava sem faca. Como foi que o rapaz chegou lá? Como foi? Teve a briga, como foi? Os caras chegaram lá correndo pra cima de nós, e nós revidemos também. Foi no momento que eu joguei a pedra também, pegou no rapaz. Aí ele caiu logo? Já caiu, vomitiu. Aí depois você jogou mais outra pedra no rapaz? Eu joguei. Quantas pedras você jogou na cabeça dele? Eu me lembro que joguei duas ou foi três? Que tamanho era a pedra? Era de quantos quilos? Dava um quilo? Dava mais ou menos, senhor. Um quilo. Rapaz, você matou um rapaz, um cidadão. E aí, o que você tem a dizer pra família que tá ali assistindo? Só perdão e Deus será justo. Você já tem passagem por roubo, né? Sim, senhor. Quantos? Qual foi o branco? Só duas. Qual foi? Onde foi? Só um 55 e um 57. Como é teu nome? Rafael. Rafael de quê? Rafael de Nascimento Oliveira. Rafael de Nascimento Oliveira. Qual a tua idade, Rafael? 28 anos. Quem foi que te espancou? Foi que te espancou? O que morreu, o outro tava me espancando. Aí, quando ele ia voltando, o que morreu, saiu do carro, já veio me chutando. Deu um bequim na minha testa, a marca bequim. Todas as informações levam a esses três elementos. Nós vamos agora encaminhá-los à polícia civil. Conseguimos fazer as investigações, conseguimos colher os primeiros indícios, localizar a autoria. E tá aí, os três elementos estão presos. Agora vão responder pelo crime bárbaro que cometeram com a morte injusta daquele rapaz. Hoje, pela volta, pela madrugada, ficamos sabendo desse homicídio. De imediato, começamos a trabalhar aqui, determinação do comandante, major de ontem, em parceria aqui com o nosso companheiro aqui, Joatran, chefe de investigação do sexto distrito, e conseguimos ter, prendemos os três elementos para participar do homicídio. Três indivíduos aqui, foi preso no flagrante, e o repórter 10 com exclusividade, só a antena 10. E a gente aqui, acompanhando o excelente trabalho da polícia, e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10.